Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Império Aracnídeo, quem fala com vocês é o Felipe, e galera, vamos lá, notícias da semana. Todas as notícias que eu tô falando aqui, eu peguei tudo no site oficial do Império Aracnídeo, imperiaracnídeo.com, vai tá aqui no card pra vocês acessarem. Lá saem notícias em primeira mão, sempre que sai a informação já é notícia, é tudo rapidinho, então, fiquem ligados. Começando com a notícia de que, lembram que na segunda aconteceu a E3 da Sony, a conferência dela, e lançou o primeiro trailer gameplay do novo jogo do Homem-A-Man, exclusivo de PS4. Galera, tá muito maneiro. Vou colocar o vídeo aqui no card pra vocês assistirem, ok? Vai dar direto lá no canal da Sony. E dizem o que vocês acharam aí do jogo. Próxima notícia. Tom Holland, ele acabou confirmando que sim, vai ter uma trilogia do Homem-Aranha no universo cinematográfico da Marvel. Provavelmente foi sem querer que ele falou isso, né, porque logo após ele confirmar que ia ter sim, ele falou, me desculpe Marvel. Ops! Então, vai ter sim a trilogia do Homem-Aranha no UCM, contrariando os rumores antigos de que o Homem-Aranha sairia depois do segundo filme. Vamos lá, próxima notícia. Essa semana lançou a edição especial do filme Homem-Aranha 3, que tem o nome de Homem-Aranha 3.1, que a Sony sempre lança, assim, tem, por exemplo, Homem-Aranha 2.1, que tem cenas novas, editadas e tudo mais. Então, eu tenho aqui separado todas as diferenças do que tem, de uma edição pra outra. E eu posso ler aqui pra vocês algumas. Alteração da trilha sonora em algumas cenas, por exemplo, tem cenas onde o diretor preferiu mudar. Tem novas cenas, como o do Castelo de Areia lá do Homem-Aranha, que ele fez pra filha dele. Então, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo especial só falando dessas cenas. Então, próxima notícia, então. Junto do trailer do game, trailer gameplay do jogo do Homem-Aranha exclusivo do Playstation 4, né, Tivemos algumas informações importantes do jogo, como, por exemplo, no final do trailer aparece lá o Miles Morales junto com o Gank. E saiu uma notícia aqui, que o Miles, ele vai sim ter uma participação, um papel importante na trama do game. Não foi dito ao certo, né, qual vai ser a importância dele. Que o papel dele vai ser muito maior do que só uma aparição. Saiu também outra informação, que diz que o Homem-Aranha não vai poder matar no game. Então, mesmo os capangas, os vilões, eles vão sim viver, né, vão sobreviver no game. Você não vai poder matar eles, você vai poder espancar eles, mas não vai poder matar. Vai ter algumas movimentações, algumas implementações no sistema de combate do game, onde, por exemplo, mostra no jogo o Homem-Aranha jogando o vilão lá pra fora do prédio e depois jogando ele de volta no prédio com a teia e batendo nele. Então, vai ter algumas movimentações que vão impedir você de matar os capangas, os vilões do game. Galera, saiu também, né, um suposto usuário do Reddit, Reddit, não sei dizer, aquele fórum famoso na internet, que diz ter assistido o filme, o Homem-Aranha de volta lá, e saiu, soltou muitas informações, muitos spoilers, se vocês quiserem também, eu posso lançar um vídeo falando só desses spoilers, né, que, sei lá, eu... eu tenho minhas dúvidas porque até agora tá sendo tratado como rumor, mas outras pessoas já assistiram o filme também, pode ser que seja real. Mas é o que tudo indica, pode ser que seja real sim, e se for real, o filme vai realmente ser o melhor filme do Homem-Aranha. Próxima notícia. A Sony anuncia a experiência e realidade virtual de Homem-Aranha de volta ao lar. Vai ter uma experiência e realidade virtual do Homem-Aranha de volta ao lar, onde você vai poder controlar o Homem-Aranha, e vai poder lutar contra o Abulot, e várias coisas, soltateia e tudo mais. E vai ter... E vai estar disponível no dia 30 de junho para o dispositivo de realidade virtual da Vive, o Oculus Rift, e também Grupa Station VR, de graça. Galera, pra finalizar, a M. Pascal, né, que é diretora da Sony, dos filmes e tudo mais, e também é a produtora do filme do Homem-Aranha de volta ao lar, confirmou que o filme do Venom, os filmes derivados do Homem-Aranha, né, o filme do Venom e da Gata Negra participam sim do UCM, cara, do universo cinematográfico da Marvel. Tinha algumas alegações antigas em que diziam que não era, né, que não iria fazer parte, até o Kevin Feige falou isso, mas, pelo jeito, parece sim que o filme ainda vai estar participando sim do UCM. E isso é muito bom, muito bom mesmo. Ela fez a seguinte alegação. Eles estão em diferentes localidades, mas todos eles estão no mesmo universo e conectados. Os spin-offs e o Homem-Aranha são os personagens principais do Peter Parker. É isso aí, galera. Essas foram as notícias de hoje. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Se você ainda não participa do grupo no Facebook, o link vai estar na descrição também pra você participar. É só clicar lá e solicitar pra entrar. E a gente adiciona você. Então é isso aí. Muito obrigado e... Falou!